Música Empurra, repuxa, repuxa, empurra Tu sabes que eu sou capaz Empurra, repuxa, repuxa, empurra Você não o aguenta mais No estou a sentir nada Música Isso é demais Música Empurra, repuxa, repuxa, empurra Tu sabes que eu sou capaz Empurra, repuxa, repuxa, empurra Você não o aguenta mais Música Música Cheguei em casa agora Estou lá fora Os cotas me olham E não acreditam Isso é na boa, exagerei demais Era loucura, mas era capaz Os cotas olhavam, olhavam, olhavam Isso é demais Saúde é demais Paulo Díaz Para a cuya mais Para a cuya mais Somos mil equilanta 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 Música Não estou a sentir nada Empurra, repuxa, repuxa, empurra Tu sabes que eu sou capaz Empurra, repuxa, repuxa, empurra Você não aguenta mais Não estou a sentir nada Música 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 Música